Olá, crianças! Ó, peguem lá sua postila azulzinha, tá bom? A de lição de casa e abram na página. Vamos lá. A página 8. As crianças estão passeando de guarda-chuva. Desenhe a chuva caindo sobre elas. Então, essa daqui, vocês vão fazer, elas estão passeando guarda-chuva, vocês vão desenhar risquinho de, como se fosse chuva, tá bom? Só isso que é pra fazer. Depois pode pintar o guarda-chuva e as crianças. Esse daqui, ó, molha o dedo na tinta amarela e pinte os raios de sol. Essa aqui é a lição 9, da página 9. Põe o dedinho na tinta amarela, ó, e faz os raios do sol. Depois pode pintar o sol de amarelo. Combinado? Então, pode ir lá fazer essa liçãozinha, tá bom? Pode tirar uma foto e colocar lá na agenda. Combinado? Então, tá bom. Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma